Meu Deus, não me deixa cair Meu Deus, não me deixa cair Meu Deus, me ensina e me orienta É meu Deus quem me sustenta E me dá tudo o que eu preciso Meu Deus, é forte, vive sempre do meu lado Tem um lugar preparado para mim no paraíso Meu Deus, não me deixa cair 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 Meu Deus, é minha paz, é meu escudo Com meu Deus eu tenho tudo Sem meu Deus não tenho nada E hoje em dia Não sei o que é tristeza Porque Deus me deu firmeza E uma vida abençoada Meu Deus, não me deixa cair Meu Deus, não me deixa cair Meu Deus, não me deixa cair Meu Deus não me deixa cair Meu Deus é minha paz, é meu escudo Com meu Deus eu tenho tudo Sem meu Deus não tenho nada E hoje em dia não sei o que é tristeza Porque Deus me deu firmeza E uma vida abençoar Meu Deus não me deixa cair 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 Meu Deus, não me deixa cair Meu Deus, não me deixa cair